Item de número 2 Processo 48.500.0053.81.2017.65 Trata-se da mitigação do impacto financeiro dos custos com risco hidrológico no segmento de distribuição O relator é o diretor André Peptoni da Nóbrega e informa que para o item há dois pedidos de sustentação oral Em 21 de setembro de 2017, a Abrade, por meio de carta, requereu a esta agência A adoção de ações que mitigassem o descompasso financeiro arcado pelas distribuidoras decorrente dos custos com risco hidrológico E em 18 de outubro deste ano, devido ao agravamento do risco hidrológico A Abrade reiterou o pedido também por meio de carta e apresentou uma estimativa Estimou o déficit da conta centralizadora dos recursos de bandeira tarifárias, a conta bandeiras Em 6 bilhões de reais, isso uma estimativa até dezembro de 2017 E por meio de ofício de 23 de outubro de 2017, esta agência solicitou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica Dados Financeiros da Conta de Energia de Reserva, CONER Visando avaliar o uso de um eventual excedente existente nessa conta Para mitigar o déficit acumulado da conta bandeiras A CCR respondeu à agência pela carta de 25 de outubro de 2017 Em 23 de outubro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio em sessão pública extraordinária A esta relatoria E na 40ª Reunião Pública Ordinária de 24 de outubro de 2017 A diretoria da ANEL instalou a audiência pública 61 Para aprimorar o sistema de bandeira tarifária Deliberando em caráter extraordinário A aplicação dos novos valores para as bandeiras tarifárias a partir de novembro de 2017 Além da nova métrica para o acionamento das bandeiras Que agora está baseada também nos custos do risco hidrológico E durante a deliberação pela diretoria A Abrade afirmou que a elevação dos valores das bandeiras Amenizava o impacto dos custos do risco hidrológico nas distribuidoras Mas que ainda era insuficiente para cobrir o enorme déficit da conta bandeiras Reforçando a necessidade de ações complementares As superintendências estão de regulação econômica e estudo do mercado E de gestão tarifária Elaboraram a nota técnica 338 Com análise das propostas da associação Para mitigar o impacto financeiro do risco hidrológico nas distribuidoras É o relatório A primeira sustentação oral será feita pelo senhor André Luiz Gomes da Silva Que representa a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo Bom dia a todos Falar um pouquinho aqui do impacto financeiro Dos custos do risco hidrológico Aqui é só para dar um overview De por que o risco hidrológico hoje é o principal driver De descompasso financeiro nas distribuidoras Especificamente aqui na Eletropaulo Então hoje a Eletropaulo do portfólio de compra de energia dela 77% tem risco hidrológico Seja por cotas Seja por cotas da repactuação Seja por Itaipu E mais 16% são CCR por disponibilidade Que a gente também assumiu lá desde 2008 Então a gente está falando de 93% Do portfólio da Eletropaulo Altamente dependente da variação e da volatilidade do risco hidrológico Acho que é uma das maiores em termos de cotas Então hoje o risco hidrológico realmente é o driver para a companhia Para tomar todas as ações econômicas e financeiras no ano Por isso que quando tem um descompasso dessa monta Acaba pegando todos de surpresa A empresa fica realmente a saber como que ela vai ficar economicamente ok A gente sabe que vai ter no reajuste tarifário Mas como que vai acontecer até o reajuste tarifário E como que vai vivenciar esse descompasso financeiro Então aqui é só para dar realmente um overview Que realmente é uma questão que tem que ser tratada de alguma forma Independente do que a gente está vendo aqui do descompasso É algo que está distorcendo muito o portfólio das distribuidoras Bom, aqui a gente traz um pouco para mostrar Pelas projeções de preço da CCR Que realmente a gente fica no teto do PLD GSF não alivia tanto também nos próximos meses Daqui acho que foi mostrado inclusive lá na reunião Que deliberou sobre a bandeira Que o doutor Thiago foi o relator Então acho que não é informação nova Aqui um pouco do déficit do Brasil O doutor Viptoni falou do 6B Aqui já está atualizado um pouco com os dados mais recentes da CCR Em relação àquela carta da BRAD Então ali a gente vê a evolução do déficit da conta Que é aqueles azulzinhos ali A conta de reserva tentando ajudar ali com 500 milhões Aí vem outubro, novembro, a nova bandeira também ajuda Mas o déficit permanece bastante alto Mesmo com a nova bandeira para o ano E embaixo a gente faz apenas uma linha de corte Do que seria o déficit da bandeira em reais por megawatt hora Então realmente fica acima dos patamares Antes de 35 e agora de 50 Para esse último trimestre do ano Então realmente é um descompasso significativo Para as distribuidoras Aqui uma questão que a gente coloca É a questão da arrecadação Por mais que a bandeira tenha aumentado E já vai ser posta a partir de novembro A gente tem um descompasso entre faturamento e caixa Então de fato Por mais que a bandeira esteja em vigor a partir de 1º de novembro Eu não vou conseguir arrecadar essa bandeira Para a liquidação de novembro Que é uma das liquidações que tem uma tendência Ainda não chegar aos números finais Ser uma liquidação com descasamento bem razoável para as distribuidoras Então isso é Se a gente deslocasse A gente não está falando de postergar para outro mês Ou indefinidamente Se a gente postergasse dentro do próximo mês Do próprio mês Para uma data mais para o final do mês Com certeza daria um alívio muito razoável A gente entende que outros agentes Obviamente Não vão querer A própria CCE Porque se acaba mexendo com a liquidação Mas o fato é que a gente está com descasamento tremendo Tem uma ação importante Que foi o aumento da bandeira E a gente não vai Fazer esse caixa para fazer frente a isso Então É fato Não tem aqui Acho que é fato Isso é um fato E a gente traz para a consideração de vocês Que eu acho que o descasamento E na monta que ele está Se transformando Acho que faria sentido A gente arrecadar Esse dinheiro durante o mês Para a gente poder fazer frente Ao pagamento da liquidação Então esse é um pleito Que já estava na carta da Brad Eu reitero aqui Porque realmente ele é Ele é decisório Do que fazer no mês Com o caixa da companhia Nos próximos meses Isso eu falo pela Eletropal Mas com certeza as outras também Têm a mesma questão E ainda mais Que a liquidação da CCE Acontece em datas Que o caixa da empresa Já tem que pagar muita coisa Nesse período aí De 10 a 15 de novembro Cai um monte de fatura De tudo quanto é tipo Não só de compra de energia Então Esse deslocamento Seria muito razoável Na nossa visão Outro ponto A energia de reserva Tem que também Eu não sei como é que vai ser A deliberação aqui Mas entendo Que deve liberar Para essa liquidação também Porque se não Se ela por algum motivo Ainda tiver algum tipo De discussão Também vamos passar O mês de novembro Que é um dos piores Sem o alívio Então Teríamos que ter Energia de reserva Como tivemos em outras Ocasiões De maneira imediata Então Porque ela alivia Se vocês viram no gráfico Não é uma Uma grande monta Mas na atual conjuntura Ajuda bastante As distribuidoras Também Essa questão Da energia de reserva Então assim Por fim E para ser rápido Porque tem a Braga Ainda para falar A gente fica preocupado Porque o descompasso Acontece em um novo momento A gente já vem Com uma receita De parcela B No caso da Eletropaulo Que teve revisão em 2015 Que ela não é atingida Porque o mercado caiu Então foi feita A revisão Com um mercado Relativamente estável O mercado caiu Significativamente A gente já não recupera A receita A gente tem compromisso A Anel sabe disso No caso da Eletropaulo De investimento Na melhoria de qualidade Em 2017 É o nosso maior plano De investimento Da história da concessão Quase um bilhão De reais De investimento Estamos no plano De melhoria Estamos atuando O Thiago É o nosso relator Viu a nossa proposta De plano Obrigado Tem necessidade De investimento Cada dia Cada hora E a gente tem Um descompasso Dessa monta E o meu reajuste É só em julho Do ano que vem Então É uma equação Que não fecha Essa equação financeira Não fecha Por mais que a questão Econômica Esteja garantida Por mais que a CVA Seja um instrumento Com o propósito Efetivo De avaliar Esses descompasso financeiros A questão É o tamanho Do descompasso E não o descompasso Em si Então a gente Fica bastante preocupado Então a gente Pleiteia aqui A liquidação De setembro Seja postergada Lá para o final De novembro Para o último dia Se possível Coordenando com a ação Com o aumento Da bandeira tarifária Que já Foi feito Já é fato Para a gente Poder ter o caixa E a distribuição Do saldo De energia de reserva De maneira imediata Já para a liquidação Também desse mês Aliás Se tiver alguma Alguma questão Com a liberação Do saldo Sem eventualmente Uma consulta Pública Uma audiência pública Essa postergação Vai nos ajudar Até para utilizar O saldo também Que ao postergar A liquidação Para novembro Muito provavelmente A gente vai ter Tempo hábil Para ter A energia de reserva Também Pode entrar Na conta Das distribuidoras Então assim Esse é o nosso Pleito É um pleito Que a gente já Vem aqui Sempre que acontece Alguma variação Muito grande Como essa É por isso Que o primeiro Slide Acho que a gente Tem que atacar Realmente O Onde está Essa grande Distorção Para a gente Poder não Passar por mais Descompasso Desse nível Na distribuição Era isso A última sustentação Oral será feita Pelo senhor Marcos Delgado Que representa A Associação Brasileira De distribuidores De energia elétrica A BRAD Bom dia senhoras Diretores Bom dia a todos Presentes A nossa manifestação Primeiro Deixar um registro Que não foi Com nenhuma satisfação Que a BRAD Apresentou Essas cartas Com aqueles números Foi com grande Preocupação Consternação E o que nós Estamos buscando Aqui é a manutenção Não só do equilíbrio Econômico Bem como o financeiro E também o rol De medidas Que em última análise Buscam afastar O travamento Do mercado Então o rol De sugestões É numa visão Equilibrada De continuação Continuidade Das atividades Do mercado Então nosso pleito Aqui é realmente Reconhecer As importantes medidas Que foram tomadas Por essa agência E que estão sendo Tratadas nesse momento Que ajudam a mitigar A questão Do descompasso Financeiro Lembrar Que as distribuidoras Nesse momento Já tem um déficit De quase 2 bilhões De reais Nessa conta Fazendo seu esforço De caixa Fazendo as captações Necessárias Para que mantivéssemos Então Essas condições De adimplência Mas relembrando Lembrando Que o cenário Para os próximos meses Como os dados Já foram apresentados São muito Preocupantes Então por isso Deixar registrado Que além dessas medidas Deberemos ainda Juntamente com a agência Avançar em outras Nessa tentativa De manter Esse equilíbrio Financeiro Da atividade Do segmento E do próprio mercado Obrigado pela atenção Obrigado Procuradoria Trata-se de Proposta De se utilizar O excedente Da conta De energia De reserva Coner Para mitigar O déficit Acumulado Da conta As bandeiras Em outra oportunidade A procuradoria Já opinou Pela inexistência De óbito jurídico De devolução De excedente Da Coner E o artigo Quinto Do decreto 6353 2008 Não é exaustivo Pois diz expressamente Que a Coner Será disciplinada Pela Nel A qual deverá Observar Entre outras Seguintes finalidades E diretrizes Assim Ao utilizar Expressão Entre outras O decreto Deixa claro Que a Nel Pode prever Outras finalidades Desde que Haja alteração Na resolução Normativa 333 2008 Assim Diante da Viabilidade jurídica Da alteração Normativa A procuradoria Opina pela abertura De audiência Pública No pleito Apresentado A Brad Estimou Que a Deterioração De que foi Muito bem Abordado Pelo representante Da Brad E da AES Eletropal Sobre a Deterioração Dos resultados Do mercado De curto prazo Na contabilização De setembro De 2007 Que levaria O déficit Da conta Bandeira Conta bandeiras Para 3,4 bilhões De reais E diante De cenário Então A Brad Conforme colocou Sua representante Sem Nenhum Entusiasmo Apresenta Uma carta Preocupada Aqui pra agência E apontando A busca De alguns Caminhos Alguns Meios Pra atenuar Esse cenário E aí A associação Sugere Aumentar o valor Da bandeira Tarifária Ou então Regulamentar A metodologia De revisão Tarifária Extraordinária Utilizar Parte do saldo Excedente Da conta ACR De que trata A resolução 612 De 2014 Outra alternativa Que a Associação Propõe É diferir Parcialmente A liquidação Financeira Da CCE Referente Aos valores Dos resultados Da contabilização De setembro De 2017 Que está estimado Pela associação Em 2,3 bi Para pagamento A partir de janeiro De 18 Dividido Em 3 parcelas E uma outra Alternativa Que vislumbra A associação É autorizar A postergação Da data De liquidação Do mercado De curto prazo Das competências De setembro De outubro De 2017 Para os últimos Dias úteis Dos meses De novembro De dezembro Respectivamente Bem A SGT E a CRM Então apresentaram Os seguintes Argumentos A respeito Das sugestões Da associação Para a proposta De aumentar O valor Da bandeiras Tarifárias Observam Que a AP61 Estava tratando Do pedido De revisão Dos respectivos valores Quanto a proposta De regulamentar A metodologia De revisão Tarifária Extraordinária As superintendências Disseram Que o processo Estava em análise Na ANEL Com previsão Para deliberar Ainda em 2017 E lembram Que conforme Os contratos De concessão A RTE Deveria ser solicitada Individualmente Pelas distribuidoras Interessadas Mediante comprovação Caso a caso Do equilíbrio Econômico e financeiro Da concessão Com relação A sugestão De utilizar Parte do saldo Excedente Da conta CR As superintendências Apontaram Que não havia Previsão Na resolução 612 De 14 De utilização Do saldo Excedente Da conta CR Para mitigar Os custos Do risco Hidrológico Assim o uso Poderia resultar Em descumprimento Das clausas Contratuais Das aparações De crédito Celebrada Com os bancos Financiadores E foi uma Na época Em que isso Foi organizado Foi uma negociação Muito dura Muito difícil Envolvendo diversos Atores De diversos Segmentos Então Possivelmente O êxito Por aí Seria muito Restrito Referentemente Ao pedido De diferir A liquidação Financeira Da CCE E autorizar Postergar A data Da liquidação Do curto prazo A nota técnica 338 2017 Indicou Que essa solução Resultaria Necessariamente Em aumento Dos valores Não pagos No mercado De curto prazo Que já convivia Com o inadimplemento Da ordem De 63% Dos valores Total liquidado Incluindo Decisões Judiciais As superintendências Ressaltaram Que o pedido De parcelamento Em três vezes Dos valores Da liquidação Financeira Fora deliberado Pela Nel No despacho 2.734 2016 Recomendando A CCE Que em até 90 dias Avalie A conveniência De estabelecer Regras Para concessão De parcelamentos Que deverão Versar Minimamente Sobre a hipótese Em que os pedidos Para parcelamento De débito Possam ser Consentidos Pelo conselho Ou formas De rateio De encargos Moratórios E requisitos E em resposta Então a deliberação A CCE Por meio De correspondência De 3 de outubro De 17 Informou Que a análise Final Seria Mantida Suspensa Até a finalização Da audiência Pública 50 2017 Que trata Da metodologia Do rateio Da inadimplência Em razão De possível Interação Que os assuntos Poderiam Apresentar A SRMSGT Opinaram Que a audiência Pública 50 Não prejudica O andamento Do processo De avaliação Do parcelamento De valores Cujo credores Sejam os associados A CCE E nesse sentido Reiteraram Que o pedido De parcelamento Seja avaliado Pelos agentes Que possuem direito A esse crédito Ou seja Os próprios Associados A CCE Ponderam-se Senhores diretores Que a audiência Pública 50 Efetivamente Não caracteriza Ops Para a decisão Dos associados A CCE Quanto a pedido De parcelamento Eventualmente Apresentado Para os seus Próprios Associados Frisa-se Que nos autos Do processo 48500004739 201490 De minha Relatoria O colegiado Decidiu Acompanhando A proposta Do relator Por reconhecer A autonomia Da CCE Para deliberar Sobre pedido De parcelamento Aqui eu me refiro Aquele caso Da usina De Santo Antônio Em que a gente Entendeu Que a CCE Que consultasse Os associados Da CCE Para E o conselho Teria competência E decidir Sobre o parcelamento Em que pese Não ter sido Acatada A maioria Das sugestões Da BRAD As superintendências Cientes Da gravidade Do assunto Apresentaram Na nota técnica 338.2017 Proposta De mitigação Do déficit Suportado Pelas distribuidoras Mediante A devolução Do eventual Excedente Financeiro Da conta Coner Apedrado De não ser Um pleito Proveniente Das distribuidoras Dentro de todos Os cenários Apresentados Entendeu-se Que esse aqui Seria o Mais factível Apesar De conforme Foi colocado Aqui pelo Representante Da AES Assim Isso seria Um paliativo A gente tem Que continuar Debruçado Aqui De fato A situação É preocupante Para avaliar Uma solução Estruturante Para a questão A SRM E a SGT Então Detalharam Na tabela 1 O saldo Negativo Acumulado Estimado Da conta Bandeiras Em setembro De 17 Comprovando O elevado Déficit Estimado No resultado Observaram Também Que o custo Do risco Hidrológico Fora A componente De maior Impacto Nessa conta Então Aqui a gente Tem a A tabela 1 Onde Discriminamos Os valores De um resultado Acumulado Negativo De 3 bilhões De reais Então Conforme Relatado Pelas Unidades Organizacionais As perspectivas Para os próximos Meses Eram Pessimistas Se confirmada A previsão Do PLD E do GSF Espera-se Que os custos Do risco Hidrológico De outubro A dezembro De 17 Mantenham-se Nos patamares De agosto E setembro Podendo aumentar O desequilíbrio Da conta Bandeiras Em 1,5 bilhão Por mês Até o final Do ano Conforme As superintendências A elevação Do valor Das bandeiras Tarifárias Em novembro Como deliberado Pela NEO Na abertura Da audiência Pública 61 Não era suficiente Para conter O incremento De 3 bilhões Do déficit Acumulado Pois deveria Gerar receita Adicional De cerca De 500 milhões Por mês Somente A partir De dezembro E nessas Circunstâncias Então A SRM E a SGT Concluíram Que medidas Complementares Devem ser avaliadas Pela agência Para mitigar O custo Risco Hidrológico A serem suportadas Pelas distribuidoras Até o próximo Processo Tarifário Então Uma solução De mitigação É o que Propõe A nota técnica 338 Da SGT E da SRM Que listaram As fontes E os usos Da CONER Então A gente De acordo Com essa nota técnica No quadro 1 A gente Apresenta A fonte E o uso Da conta CONER A conta CONER Tem como fonte O recolhimento De encargos De energia De reserva Recebimento De encargos Moratórios Decorrente Da inadimplência Do pagamento De energia De reserva Resultado Da liquidação De energia De reserva No mercado De curto prazo Valorado A PLD E recebimento De eventuais Penalidades Dos geradores E como uso É pagamento Das parcelas Mensais Das receitas Fixas Dos geradores Ressacimento Dos custos Administrativos Financeiros E tributários O CAFT Incorridos Pela CCE Na gestão Da CONER Constituição Do fundo De garantias E restituição A usuários De energia De reserva Dos montantes Financeiros Excedentes E a SRMSGT Então Esclareceram Que o procedimento De gestão Do recurso Da CONER Era composto De várias Etapas Sequenciais No qual A gente Se atreveu No quadro Dois A resumir De maneira Didática Quais são Essas etapas Então No quadro Dois A gente Apresenta As ações Em sequência De maneira Didática De como é Gerida A conta CONER Então a gente Só observa Que os parâmetros Que estão Grifados Em negritos Todos eles Foram estabelecidos Em normas Da ANEL Registrados Nos procedimentos De comercialização Da CCE E todos Precedidos De audiência Pública Como vamos Verificar Então o fundo De garantia Corresponde A 50% De receita Fixa E destinado A cobrir Na adimplência Do recolhimento Da energia De reserva Foi estabelecido Pela resolução Normativa 337 2008 Alterado Pela resolução Normativa 613 Que foi aprovada Após a realização Da audiência Pública 3 2014 Então ou seja Esse comando Diz que o fundo CONER Tem que Deverá Ter sempre 50% A mais Dos valores Liquidados A título De reserva Os demais Parâmetros Foram consolidados No procedimento De comercialização A gente observa Que a resolução 606 De junho 2014 Deliberada Após o resultado Da audiência Pública 58 2013 Alterou A resolução 337 Establando Sendo Critérios Para a Destinação Dos excedentes Recursos Financeiros Da conta De energia De reserva CONER A resolução Normativa 637 De 5 Dezembro 2014 Deliberada Após os resultados Da audiência Pública 56 2014 Aprova As regras De comercialização De energia Elétrica Aplicáveis Ao sistema De contabilização E liquidação Implementou Os aprimoramentos Da resolução 606 Para as regras Vigentes A partir de janeiro De 15 Então assim As superintendências Avaliaram Que o nível De segurança Atualmente Fixado Nas normas Da ANEL Justifica-se Por Aqui Só para Melhorar A compreensão Nós estamos Tratando aqui De alterar O valor Do nível De segurança Da conta CONER Hoje ele está Num valor Mais alto E tem sua razão De ser É o que eu vou ler Aqui no parágrafo 27 O porquê Que ele tem Esse nível De segurança Mas diante Da atual Situação A proposta Que está sendo Submetida A julgamento É reduzir Esse patamar De segurança De tal sorte Que esse valor Acumulado Ou seja Aumente O montante Dessa receita A ser devolvido A todos os agentes Inclusive As distribuidoras De maneira A atenuar Esse período Crítico Então vamos Então vamos dar Seguência Então por que Que tem Um nível De segurança Porque embora Pareça Segurança Excessiva A manutenção Desses valores Possui razoabilidade Econômica Como ao contabilizar A energia de reserva Conta-se Que com um valor O valor Da liquidação De mercado De curto prazo Que ocorre Em momento Posterior Se houver Qualquer problema Na liquidação Do mercado De curto prazo Que eleve A um não aporte A coné Caso o saldo Seja menor Do que uma vez A receita fixa Não haverá Recurso suficiente Para o pagamento Dos geradores De reserva Então é Esse montante Acumulado Ele confere Segurança Ao pagamento Dos geradores De reserva Então as áreas Apontaram que Temporariamente Os montantes Destinados A coné Poderiam ser Reavaliados Ressaltaram Que o fundo De garantia Corresponde A 50% Da receita fixa Se destinava A cobrir A inadimplência No recolhimento Da energia De reserva Que historicamente Era de 3% Explicaram ainda O excedente Da energia De reserva O excedente Na receita Retida Que permaneceria Permanecia No saldo Da coné Até a apuração Da obrigação De entrega De energia Pelos agentes Geradores No cálculo Do ressarcimento Caso O gerador Tivesse cumprido Suas obrigações O montante Retido Era devolvido Ao gerador E caso contrário O recurso Era utilizado Para bater Saldo De ressarcimento Apurado Então hoje Todos os valores Que são arrecadados Acima do limite De segurança Estabelecido Na resolução Da ANEL Automaticamente Já é devolvido Para os agentes Mês a mês O que fica retido É apenas aquele valor Que está no limite De segurança Então a proposta Aqui diante Do cenário Crítico Que se demonstra É reduzir O patamar Do limite De segurança Para aumentar O montante Financeiro A ser devolvido Para os agentes Isso temporariamente É esse que é o encaminhamento Feito pelas áreas Então a Procuradoria Federal Da ANEL Por sua vez Analisou juridicamente O processo Análogo Emitindo Para o C-115 Ou seja Esse pleito De destinar Recurso De excedente Da Coné E conforme O procurador Se pronunciou Na sessão A ANEL Tem competência Sim Para fazer A gestão Da conta E definir Onde pode ser Alocado Esse excedente Mas claro Essa competência Tem que ser exercida Observando os trâmites Legais Da agência E os meios Para isso Então Diante da opinião Das unidades organizacionais E da Procuradoria Entende-se que Há possibilidade Sob determinadas circunstâncias De alterar os parâmetros Instituídos Pelas normas Regulatórias Para a gestão Dos valores Da Coné Devolvendo recursos Considerados Excedentes Aos agentes Que recolheram A conta Ressalta-se Não obstante Que todos os parâmetros Definidos E aplicados Pela CCE Nos procedimentos De cálculo Dos recursos Da Coné Foram estabelecidos Após a realização De audiência pública É evidente Portanto Que qualquer alteração Nas regras Deve ser exposta Aos agentes envolvidos Para que somente Após análise E verificação Dos impactos Seja deliberado Pela agência Agora Em decorrência Da urgência De solução Que alivie Ou atenue O impacto Financeiro Dos custos Do risco Hidrológico Das distribuidoras Propõe-se Então instaurar A audiência pública Com duração De 10 dias E aqui A proposta Técnica Qual que é A proposta Essa proposta Está relatada Na nota técnica 388 2017 Que apresenta A proposta De mitigação Do impacto Financeiro Dos custos Hidrológico As distribuidoras Por meio Da devolução Do recurso Da CONER Mediante Alteração Temporária Dos parâmetros De cálculo Do montante Da conta Então segundo Dados fornecidos Pela CCE O saldo Líquido Da CONER Em 23 de outubro De 17 Era de 971 milhões Sendo 492 milhões De receita fixa 246 milhões De fundo de garantia 209 milhões De receita retida As superintendências Previram que Após a liquidação Do mercado De curto prazo De setembro Em 9 e 10 De novembro De 2017 Seriam liberados Cerca de 800 milhões Aos usuários De energia de reserva E enviados 440 milhões A CONER Assim A conta Fica com saldo De 1,4 bilhão Recuando Para 950 milhões Na liquidação De energia de reserva Em 20 de novembro De 17 A devolução Dos recursos Na proposta Das superintendências Consistiu Em manter No mínimo O saldo E MESGT Também exibiram Na contabilização Caso venha Caso venha acontecer Então tem que ter A norma Tem que ter A previsão Desse gatilho Para arrecadar Recursos Então na segunda proposta Os valores de restrição Seriam entre 1,5 bilhão 1,5 bilhão Sendo 1,5 bilhão No mercado No mercado No mercado de curto prazo 2,5 bilhão O valor do saldo O valor do saldo Utilizando prioritariamente Os recursos Advindos Do mercado de curto prazo Então Senhores diretores Com apoio Nessa fundamentação E no que consta No processo 48500-0053-81-2017-65 Voto por conhecer Do requerimento Administrativo Interposto pela Abrad Com proposta Para mitigar O impacto financeiro Dos custos Com o risco Hidrológico No segmento de distribuição E no mérito Negar-lhe provimento Para indeferir Os pedidos De utilização De parte De saldo Excedente Do ACR De diferimento Parcial Da liquidação Da CCE E de autorizar A postergação Da liquidação No mercado De curto prazo E voto ainda Por de ofício Estaurar a audiência Pública Exclusivamente Por intercâmbio Documental Entre 1º E 10 de novembro 10 de novembro Uma sexta-feira Visando colher Subsídios E informações Adicionais Quanto a alteração Durante o período Determinado Das regras de cálculo Do montante existente Na CONER Com o objetivo De devolver Excedentes recursos Aos agentes Que recolheram A conta É o encaminhamento Em discussão Bem Aqui eu Eu tenho Uma dúvida O seguinte Primeiro Acho que vale O relator Já fez isso Mas reforçar Um esclarecimento Não cuida Aqui no que diz respeito A conta CONER De dar um uso Diferente A conta CONER Que isso Estou dizendo Que algumas Interpretações Até Do mercado De maneira equivocada Não se pretende Aqui usar A conta CONER Para Vamos dizer assim Equilibrar o saldo Da conta bandeira Não é isso É porque a conta CONER Tem Uma lógica De arrecadação Como foi demonstrado E uma lógica De uso Fontes e usos O que está discutindo Aqui É se aquele Saldo Que é mantido Na conta CONER Para uma segurança Como foi explicado Numa situação Excepcional Como essa Justifica Manter um saldo Alto E por outro lado Gerar um desequilíbrio Financeiro Num segmento Que pelo menos Parte desse recurso Seria revestido Para as próprias Empresas Eu até acho Que essa Situação Que nós estamos vivendo Na medida em que O PLD Nesse patamar A conta CONER Arrecada Muito mais Recurso E a necessidade De uso Da conta CONER Quer dizer O saldo É positivo Para os agentes Arrecada mais Do que tem que pagar Eu acho Que aqui Poderia até Flexibilizar Um pouco mais Talvez Aqui olhar O histórico De inadimplência Que é baixíssimo É desejável Ter um nível De segurança Como está colocado Aqui Mas numa situação Excepcional Como essa Eu acho Que não pode Exagerar No nível De segurança Em benefício De outras De equilibrar Ou de mitigar Outros efeitos Que é o caso Da conta Bandeira Porque de fato Assim No nível Que já está Apurado E na projeção Até dezembro Realmente A insuficiência Da conta Bandeira É muito significativa Como nós sabemos Que A parcela B Da distribuidora Cada vez mais Assuma uma fatia Menor No bolo Da tarifa Como um todo Qualquer desequilíbrio No custo Da energia No risco Hidrológico Acaba perturbando De uma maneira Desproporcional O fluxo De caixa Da distribuidora Como foi colocado A questão econômica Em alguma medida Está mitigado Pela conta CVA Mas a questão Financeira Não Então André Eu fico aqui Em dúvida Como nós não estamos Mudando Nenhuma regra De utilização Da conta Conair Estamos só Calibrando O tamanho Do saldo Que deveria ser Mantido Se aqui Realmente Não poderia Numa situação Como essa Já dito Como excepcional Não poderíamos Já autorizar Isso sem Necessariamente Passar por Audiência Pública Eu acho Que aqui Não tem Propriamente Afetação Porque exatamente Quem recebe Um determinado Volume De recurso Em devolução Do saldo Vai receber Na mesma proporção Quer dizer A mesma Destinação A questão É só Calibrar O nível De segurança Desse saldo Que é mantido Na conta Conair Então Porque se Caminharmos Abrindo a audiência Pública E para depois Deliberar Certamente Esse alívio Não vem em tempo Da liquidação Próxima Que acontece Entre os dias 9 e 10 E aí Já pode Enfim Claro que Qualquer tempo Que ela vier É bem-vindo Mas ele já Deixa de Atenuar O problema Que para A liquidação Agora próxima A questão Da revisão Do valor Da conta Bandeira Não alivia Nada Porque financeiramente Ainda não tem fluxo Nenhum Do novo valor Da bandeira Só vai acontecer Para o final De novembro Para dezembro E em diante Então assim Eu primeiro No mérito Como você Encaminha Eu também Concordo Que acho Que temos Todas as razões Para liberar A parte Desse sal Da conta Coné E até Tenho dúvida Se precisaríamos Manter o grau De segurança De novo Porque o fluxo Pela mesma razão Que está levando A um estresse Da conta Bandeira Está levando O excesso De arrecadação Da conta Coné Então talvez Pudesse Nessa situação Excepcional Até conviver Com uma segurança Um pouco menor Porque o risco É baixíssimo Até pelo nível De inadimplência Que foi colocado E o segundo De forma É a dúvida Se a gente Não poderia Já autorizar Isso de imediato Então nessa Parte da conta Coné Os outros itens De fato Eu concordo Assim que a conta ACR Não tem Muito Como utilizar Essa conta Até porque Ela tem Como disse O diretor André Várias amarras No contrato Que Foi firmado Com a instituição Financeira Quando a Contratação Desse valor Da conta ACR E lá Aí sim Tem uma utilização Muito clara O público Pagante Não é necessariamente O mesmo Então não justifica Aí seria uma mudança Da destinação Da conta ACR Que eu também Particularmente Acho que não devemos Caminhar Por essa Linha Essa questão Que foi colocada Do Do possível Parcelamento Da liquidação E eu também Quero concordar Que Isso eu acho Que é Do ambiente Da CCE Com os agentes Envolvidos É que essa questão Tem que ser melhor Endereçar Discutido De preferência Lá deliberado Mas se precisar Alguma Manifestação Até regulamentação Do anel Eu acho Que é melhor Que seja Por provocação Do mercado Na linha Que já tinha Sido orientada E também Entendo Que uma coisa Não necessariamente Precisa Aguardar a outra Ou seja Essa discussão Não precisa esperar O fechamento Daquela audiência Pública Que está em aberto E por último Com relação A essa possibilidade Da postergação Da liquidação Essa sim Evidentemente Qualquer Encaminhamento Nesse sentido Tem que ser precedido De audiência pública Porque aí sim Há afetação De credores Dos diversos Agentes De mercado Então eu faria Essas reflexões Aqui Especialmente Com relação A questão Da conta Conér Eu também queria Antes de você Fazer a sua Avaliação Algumas observações Primeiro Nós estamos Tratando de um assunto Na minha avaliação Muito grave Trata-se Da Equilíbrio Econômico Financeiro Da concessão E isso pode ter Reperção Portanto Tanto quanto possível O que nós pudermos fazer Para restaurar Esse equilíbrio Ele Na minha avaliação Ele é fundamental Mas uma preocupação Que eu trago aqui É o seguinte Primeiro Nós estamos Encontrando Uma alternativa De solução Que a princípio É uma solução Possível Mas eu sinto falta De uma avaliação Do conjunto Quer dizer Com a aplicação Da alteração Das bandeiras Com essa Utilização Ainda assim Qual é o saldo Que fica Do ponto de vista Negativo Para distribuidor Então Eu sinto falta Porque pode ser Que a gente esteja Tomando a decisão Que é a decisão De curto prazo A decisão Que pode ser Aplicada imediato Mas ainda assim O que é que resta Quer dizer Porque se por acaso Ainda resta Alguma coisa A ser feita É importante Que a gente Tenha Pelo menos Um comando Aqui Que as áreas Continuem Buscando alternativas Porque pode ser Que essa alternativa Se ela fosse Suficiente Para atender A necessidade De equilibrar A econômica Financeiramente Eu não tenho Dúvida nenhuma Mas me parece E isso Eu sinto falta Disso aqui Num cenário Até dezembro De 2017 O que é que representa De déficit Nessa Autonomia Financeira Representa Um determinado Valor X Com bandeira A gente consegue Atenuar um pouco Com a Cone A gente consegue Atenuar Mas resta quanto Porque se resta Alguma coisa Ainda é problema E se resta O que é que podemos fazer Será que não existe Outra alternativa Complementar isso aí Para que a gente Pudesse efetivamente Equilibrar Isso nós estamos falando Até dezembro De 2017 Nós hoje Temos cenários Pelo menos cenários Mais próximos Do primeiro trimestre De 2018 Essa informação Nós já dispomos E será que isso vai continuar Em 2018 Portanto eu sinto falta Não só da necessidade De uma decisão imediata Mas também Uma vez tomada Essa decisão Ela é suficiente Para atenuar o problema Ou eu preciso fazer algo mais E aí eu acho que as áreas Poderiam se debruçar Sobre isso Que a alternativa Complementar Nós teríamos Para efetivamente Resolver Não tenho dúvida nenhuma Que se por acaso Continuar no patamar Que está aquela bandeira Para tomar dois Talvez atenue um pouco Mas me parece Eu não tenho esses dados aqui Que é insuficiente Para que a gente possa Efetivamente solucionar O problema Mas eu não tenho dúvida nenhuma Da necessidade Que a gente possa No curto prazo Tomar uma decisão Porque eu repito O equilíbrio É econômico Financeiro Da atipuidora Na minha avaliação É fundamental Eu ainda tenho Um trauma Da década de 90 Quando houve um desequilíbrio Total No sistema Eu acho que eu faço Eu faço um coro Relator André As considerações Do Rave Acho que a gente Tem aqui É uma oportunidade De tentar mitigar Um problema Que é crucial E nesse sentido Também fazendo aqui Só uma complementação Ao entendimento Que pelo menos Eu percebi Da fala do diretor Geral Eu acho que a gente Vive um momento De menor risco Conjunturalmente Por conta do elevado PLD E do seu período De geração A eólica ainda alto Então até o final Do ano A gente tem Um período De menor risco De insuficiência De saldo Então talvez Pudesse sim Ter uma aplicação Imediata Encaminhando Para aplicação Imediata Eu manteria A audiência pública Eu acho que a gente Tem dois tipos De agentes Que são afetados São os agentes Que pagam E eles estariam Recebendo Então nessa nossa proposta Eles teriam Uma certa neutralidade Se não um benefício E pelo menos Não ter que arcar Com esse recurso agora Agora tem o agente Vendedor de energia O saldo de reserva Foi mantido Para garantir O fluxo para ele Mas no horizonte Curto prazo Num prazo De uma audiência pública A gente sabe Que o risco De inadimplemento É muito baixo Se não zero Então eu acho Que seria possível Sim a aplicação imediata Já que o risco É zero Mas aí a gente Pode discutir com calma Não precisa ser Uma audiência De dez dias A gente pode fazer Quarenta e cinco dias Até mais Porque no horizonte Nesse horizonte Que eu percebo Pelo menos até dezembro Não há risco De insuficiência De saldo PLD alto Geração eólica Vai arrecadar mais Do que é necessário Para pagar Bom senhores diretores Da região norte Da região norte A usina Que a gente vai precisar No caso concedendo O caso concedendo Que a gente vai precisar E ela tem que prevalecer Que ele tem que armazenar O que ultrapassar Esse patamar É devolvido ao consumidor O que essa proposta Pretende É mudar o patamar Baixar o patamar Para aumentar a devolução Para o consumidor Diante do que Tiago colocou Do que Reive mencionou Das abordagens de Romeu Todos concordamos Parece ser razoável Entretanto O valor da estabilidade Regulatória Que de novo Sempre presente Nas discussões Desse folhe de árduo Deve ser observado E eu não posso Não tenho assim Pelo menos na minha convicção Não tenho competência De fazer isso A qualquer custo A audiência pública Ela é bem-vinda E esse fundo E esse patamar Que deve ser arrecadado Que agora está sendo questionado Ele tem uma razão de ser Está lá Nas instruções Anteriores Até repercutir Ele em meu voto Está abaixo Do parágrafo 27 Tem sua razão de ser Fruto de contribuição E análise De audiência pública Podemos Chegar a uma conclusão Diferente Diante do cenário Poço Claro Podemos É o papel da regulação Mas não podemos Senhor e diretor Suprimir O nosso rito Na minha convicção Eu acho que A matéria Até por concordar Com o número Com o que todos os senhores Falam Eu acompanho também Entendo que No atual cenário Considerando o que Tiago pondera Parece ser Plausível sim Agora fazer isso Sem a necessária E cuidadosa Consulta ao mercado Até porque Está sendo a gente Afetado aqui Isso aqui A gente vai diminuir O nível de segurança Dos geradores Que operam Com energia de reserva É por uma boa causa? É É por uma boa causa Por isso que a gente Está abrindo audiência pública Mas eu vou fazer isso Sem ouvir ele Sem ouvir o mercado Eu entendo que Aí é um passo Ousado demais E portanto Tenho a proposta De realização De audiência pública Até porque Essa medida Reenvia Não vai resolver o problema Se fosse para resolver o problema Seria até um valor adicional A se pensar Mas tomar essa medida Adotando toda essa precariedade E não resolver o problema Eu prefiro seguir o rito Da audiência pública Bem Aqui Realmente Nessa parte Assim Num cenário De normalidade Eu entendo E concordo Com essas ponderações Que o André fez Mas eu digo Que estamos Numa situação Excepcional A minha proposta Aqui É de que a gente Cautelarmente Aprova o uso Da conta Conair De imediato Na abertura Mas abra A audiência pública Acho que na linha Que o Que o Tiago sugere Para discutir Um pouco mais Aí Talvez uma regra Mais em regime Para que a gente Avalie Se esse nível De segurança Está adequado Enfim Aí cumpriu o rito Que Como disse o diretor André E eu concordo É importante Que seja cumprido Mas eu digo Assim Dado a situação Absolutamente crítica Dessa situação Do desequilíbrio Financeiro E o risco Talvez até Seja maior De não mitigar Não vai resolver Mas vai contribuir Até de uma eventual Inadimplência Da distribuidora Que eu acho Que o dano É até maior Nessa liquidação Então A minha proposta Concreta aqui É de que a gente Possa Autorizar O uso Dessa salda Conta Conair Da forma Que está proposta Já cautelarmente Sem previz De abrir A audiência pública Para discutir A mudança No regulamento No curso Dessa Fechamento Da audiência pública E acho que Essa Questão Que o Reif Colocou Fica Poderia ficar Aqui a encomenda Para as áreas E até com a própria Abrade Para mapear Para verificar As outras alternativas Porque de fato Não dá também Para olhar Isoladamente A conta bandeira Tem que olhar Os outros itens Que compõem A conta CVA Esse desequilíbrio Financeiro Para ver Como ele se comporta Vis a vis O que está Na tarifa Vis a vis O que é A obrigação Da distribuição Então Eu acho Que o desequilíbrio Principalmente financeiro Aqui não é tanto Econômico Ele tem que ser Visto para além Da conta bandeira Então Enfim Concretamente Eu acho Que essa É minha Sugestão Mas o relator Já manifestou O seu entendimento Que mantém O encaminhamento Aqui Não sei se tem Mais alguma Ponderação Se não Em votação Eu voto Pela abertura De audiência pública Pelo período De 45 dias Com aplicação imediata Da proposta Do relator Eu mantenho Os 10 dias Agora Com aplicação Imediata Porque não Preciso Já que 10 dias É suficiente Se tivesse Que não Ter aplicação Imediata Mantenho A proposta Dos 10 dias Agora Com aplicação Imediata Em revisor Desculpa Porque aí Tem que Temos que colher Aqui pelo menos A maioria Talvez Porque se Liberarmos A aprovação Imediata Ele já Alcança A próxima Liquidação Como a outra Liquidação Que é da competência De outubro Só se Dará no começo De dezembro Talvez a gente Pudesse colocar Um prazo Entre 10 E 45 Talvez uns 20 dias Tiago Não sei o que Que lhe parece Veja Eu acho que a gente Tem essa situação Sugênero De deliberar Com 4 Eu não tenho Problema Com os 10 dias Eu acho que é suficiente O próprio diretor Relator já apontou Que é Mas eu acho que Em homenagem Também não precisaria Estressar os agentes Uma contribuição Tão rápida Já que a gente Aplicaria imediatamente Mas se for Para ter um consenso Para mim pode ser 10 dias Não tem problema Pode ser Pode 10 dias O dia que for Então Reformulando O seu encaminhamento Eu voto com o Reio 10 dias Aplicação imediata Eu também voto Também com essa proposta Inaugurada pelo diretor Tiago De abrir a audiência pública Como proposta pelo relator Quer dizer Acompanhe o relator Eu acho que essa é a essência Do voto Então Do que ele propõe Exceto Com relação A aplicação Dessa O uso da conta Que se Seria autorizado Fazer isso de imediato É isso Mas Ok Então Vencido o voto Do relator Foi Nesse aspecto Apenas Todos Eu vou Deliberar Vou Anunciar Aqui Como Como eu Entendi Que foi a decisão Se tiver algum Reparo Vocês fazem Então Decidimos Então Por conhecer Do requerimento Administrativo Interposto Pela Abrad Com propostas Para mitigar O impacto Financeiro Dos custos Com risco Hidrológico No segmento De distribuição E no mérito Negar De provimento Para indeferir O pedido De Utilização De parte Do saldo Excedente Da conta ACR Diferimento Parcial Da liquidação Financeira Da CCE Referente Aos valores Dos resultados Da contabilização De setembro De 2017 Também Negar A autorização De postergação Da data De liquidação Do mercado De curto prazo Das competências De setembro E outubro De 2017 Para os últimos Dias úteis Dos meses De novembro E dezembro Respectivamente E decidimos Ainda De ofício Instaurar A audiência Pública Exclusivamente Por intercâmbio Documental Entre os dias Primeiro e dez De novembro De 2017 Visando colher Subsídio De informações Adicionais Quanto a alteração Durante o período Determinado Das regras De cálculo Do montante Existente Da conta De energia De reserva Conair Com o objetivo De devolver Excedente De recursos Aos agentes Que colherem Que recolherem A conta Isso é Unanimidade Aqui do colegiado E vencido O voto Do diretor Relator Fica então Autorizado A usar Esse mecanismo De liberação Do saldo Já de imediato Por ocasião Então já Da abertura Da audiência Pública É isso Ok Próximo item Próximo item